Prezados irmãos e irmãs internautas, vamos fazer agora uma retrospectiva. Como que foi a nossa vida neste ano que está se findando? Ajudamos as pessoas? Ajudamos a esta igreja? Estamos nos ajudando? É o momento de fazermos esta retrospectiva para podermos traçar uma meta para o ano que entra, 2019. Este novo ano que logo mais estamos iniciando, tenho certeza que as bênçãos de Deus estão sobre todos nós para podermos também ajudar a esta obra tão maravilhosa, a igreja apostólica. Confiem em Deus, Ele te ajudará.